Eu fui e sou testemunho claro dessa história. Eu sei o que isso representa para cada um de vocês e para os pais de vocês. Eu sei o que a Conjovem representa para cada um. No lançamento do livro Conjovem, um case nota 10, Dimas Barbosa Araújo, o autor do livro, fez questão de entregar os três primeiros exemplares a Ana Carolina Jarrugi, Gisele Fernandes e Elisete Ballarini, sua sócia e amiga de muitos anos. E ao final, a sua esposa Cleide, que o aplaudia da plateia. Durante todo o período do encontro, os patrocinadores tiveram a oportunidade de expor seus produtos e serviços em uma área de exposição montada exclusivamente para eles. Alguns deles, como é o caso da Mercedes-Benz, Scania, Mann e Iveco, sortearam brindes nos intervalos das palestras, fazendo a alegria dos participantes. Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br E aí www.mesmerism.com.br